Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Sérgio Rodrigues E galera, vou mostrar pra vocês o preset que eu uso na música Fez o Caminho Aqui na HX Stomp, beleza? Cara, como funciona? Eu vou mostrar pra vocês o som do baixo, limpo, sem nenhum tipo de amplificador Nada do tipo pré Esse é o som do baixo Beleza? Esse é o som do baixo Agora eu vou mostrar o som do baixo pra vocês com o amplificador Esse amplificador é um Ampeg SBT Eu gosto muito dele Você pode ver como ele abre a frequência de médio Chega num grave bem legal Beleza? No verso da música, o primeiro verso Eu uso um oitavador Eu uso aqui um que simula o Pog Que é tipo o Sub Na época, com os pedais analógicos Eu tava usando um Aguilar Octamizer Aí eu achei muito legal aqui na HX Então no começo fica Aí o primeiro refrão eu faço sem nenhum pedal Sem drive, sem nada Aí vai ter uma parte que vai ser junto com as vozes das crianças Então eu vou usar o drive e o oitavador E vai ficar assim Beleza? Esse é o drive com o oitavador Aí depois, a partir daí vai só com o drive ligado Então vai assim Beleza? O próximo e último efeito é o A-Wave Que eu chamo de Wave Que é uma simulação do BES MicroSynth Então eu vou mostrar pra vocês Que eu uso só no final, na parte do tema Beleza? Esse é o preset que eu uso na música Fez o Caminho ao Vivo Quando eu tô só com a HX Então espero que vocês tenham gostado E esse preset está disponível na Best Stomp Então se você tem interesse em adquirir esse preset É só entrar em contato com a galera da Best Stomp Vai estar lá o link disponível Beleza? Se você tá no Instagram Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos Compartilhar meus stories aí pra dar uma ajuda na divulgação E se você está no YouTube Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E deixar um comentário aí que ajuda bastante Beleza? Desde já agradeço Muito obrigado E bom final de semana Boa semana pra vocês aí Valeu!